E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui vai falar o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de TAC, galera, como é isso pessoal? E antes de começar, um salve pro Jingers, pro Claudio André, pro Murilo, pro John Diniz, pro Deseco, BR, pro Moacir e para o Blazer. O Deseco, eu acho que tava falando no áudio comigo e eu tô sem como responder, gente, mas enfim, muito obrigado por vocês que trocam ideia comigo no lobby, eu fico muito feliz com carinho, quando vocês me zoam, quando vocês me xingam, é muito irado. Bom, pessoal, estamos prontos para mais uma corrida, lembrando, se você gostar, o link vai estar na descrição, caso eu não esqueça, né, normalmente eu esqueço, mas eu vou tentar não esquecer, o link da corrida vai estar aí na descrição. E eu espero que vocês gostem, lembrando, se vocês gostarem do vídeo, né, não esqueça aquele joinha, aquele favorito. Enfim, pessoal, vamos lá pra mais uma corrida. Eu voltei bem das férias até, né, não tomei NC ainda em 2015. Mentira! Como vocês perceberam, teve uma atualização no design das thumbnails, acredito eu, os vídeos estão numerados, mas não são sequenciais, né, só pra gente realmente conseguir contabilizar quantos vídeos de corrida com mods vamos fazer aí neste ano de 2015. Eita, porra, vai ser muita coisa em 2015 já. Enfim, ai, não perde o controle, carrinho. Boa, garoto. Ai, perdi de novo, voltei, moleque. Me segura, rapá. Me segura, rapá. Eu adivinha quem tá aqui na frente, né, Claudio André, monstrinho. Mas tudo bem, eu já vou passar ele. Cara, o pior que o Claudio André tava agora no Twitter. O que a gente tá fazendo aqui já jogando, rapaz? Você me respeita? Não. Passei. Bora. Ai, 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 ai. Quase perdi o controle, não, voltei. Derrubei a placa, continuei. Boa, garoto. Ultrapassei o Claudio André, já tá bom já, moleque. Já tá bom já, moleque. O foda é o Double Inverter, velho. O Double Inverter, ele é bem 13. Ai, 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 ai. Double Inverter, vocês entenderam o porquê, né? Porque ele vai fazer uma inversão e depois vai fazer... Ih, perdi o controle, já fiz a primeira cagada, já. Na verdade, já foi em primeiro. Eu tô com medo de errar. Ih, errei. 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 Eu sabia que eu ia errar. E agora? Pra onde eu tenho que ir? Eu tinha que ir pra trás. Já deu tudo errado, já. Já fodeu tudo. Vamos voltar e vamos tentar novamente. Vamos ver se o Check Punch me coloca aqui numa posição razoável. Beleza. Mantive estabilizado. Eita pomba, moleque. O bagulho é 13. O bagulho é 13. Eu não tô nem conseguindo entrar na rampa, velho. Vocês têm noção do nível. Do nível de 13 habilidade. Ai, ai. Mas não consigo, velho. Eu sou muito vesgo. Sou muito vesgo. Vamos lá. Daqui, ó. Devagarzinho, ó. Ei. Não vai. Não vai, não. Calma, Patife. Respira. Se joga pra cá, ó. O bagulho é aqui. Beleza. Passei na primeira. Fiz o inverter. Não fiz o inverter. Meu Deus do céu. Tá difícil, hein, jovens? Mas dá, porque, ó. Teve gente que já fez aí, né? Então não é impossível. Só tá complicado, só. Vamos de novo. Joguei aqui pela direita. Me posicionei errado. Gente, é muito difícil isso aqui, jovens. Pior que tem que ir rápido. Não pode ir devagar, não. Ah, meu Deus. Cara, e pior que eu não tô conseguindo nem sequer entender o movimento que eu tenho que fazer. Isso dificulta um pouco as coisas, né? Porque eu até tô vendo ali que tem um caminho a seguir. Mas e aí? Como é que eu faço essa bodega, Jameis? Ai, ai, ai. Ah, garoto. Agora foi. Fiz o primeiro inverter. O segundo é só que... Ai, eu não sei. Uau! Deu certo. Que cagada da porra. Eu acho que tem mais uma volta nessa bodega aqui. Caraca, mulher. Ah, mano. Mas sério que eu tô em penúltimo? Sério que todo mundo já fez isso? E eu tô ali apanhando? Só porque eu falei que eu não tinha tomado DNC em 2015 ainda tá com... Tá com cheiro de DNC essa pista aqui, né, jovens? Dá sim, tá? Tá com cara. Tá com cara. Mas calma. Vamos lá, com calma. Talvez eu ainda consiga. Puta merda, mano. Mas eu achei difícil. Eu não sei se vocês acharam tão difícil quanto eu, mas eu achei bem difícil, velho. Caraca. Vamos lá. Tô indo a milhão aqui pela estrada principal. A gente tem que fazer mais uma volta. Puta, eu tava mó bem, mano. Cacete. Bom, mas pelo menos eu meio que entendi o movimento, né? O difícil mesmo é entrar na primeira rampa. Fez a primeira. A segunda é questão de tempo, né? Porque ele tem que fazer o... Você tem que ter um pouco de velocidade. O carro tem que dar um giro de 180 graus, né? No eixo espeto. Qual que é o eixo espeto? Não sei. No eixo R, né? É o que se chama quando é rotação. E olha, eu sou muito... Cara, fala sério. Eu sou muito físico, brother. E aí, depois que você passa, que você entra na rampa, é só questão de acelerar. Mas não sei se tá certo esse... Esse Double Inverter. Porque eu fiz uma parte do loop de ponta cabeça, né? Ou será que foi planejado isso? Não sei. Bom, ainda tenho chance de recuperar a colocação. Não o primeiro. Mas... E aí, ó. O Claudio Andrade terminou. Olha que maldito, mano. Caralho, véi. Foda, né, mano? Fazer aqui. Faz diferença até os caras zicas dos Paraná. Oi, né, leque? Bom, deixa eu continuar aqui fazendo mais uma curvinha. Mais uma ali na frente. Beleza. Faz a entradinha. Vamos lá, garoto. Agora, galera. Vamos tentar fazer de primeira essa Budaia aqui. Minha única chance. Não, eu vou tomar NC. E eu já... Bom, eu já terminei o mapa, né? Então eu já mostrei o mapa e já tá bom. Caralho, é legal, viu, velho? Fazia tempo que eu não vi um mapa, tipo, diferenciadão assim, tá ligado? Até porque faz um tempo também que eu não jogava de UTA, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Vamos lá, ó. Fiz o inverter de prima. Puta, que delícia. Puta, fiz o... Ah, não! 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 Ah, velho. Eu fui mó bem nessa, velho. Mó bem. Será que eu peguei muita velocidade? É por isso que não deu? Aí o segundo inverter deu errado, né, mano? Aí, ó. O primeiro agora deu errado. Ai, que merda, cara. Eu tinha ido mó bem, cara. Agora já era. Já teve o segundo, eu vou tomar a NC. Ah, mano. Eu por isso eu não esperava não, viu, galera? Ah, eu não consegui nem entrar no mapa. Ah, velho. Me pegou desprevenido. Desprevenido porque eu realmente achei que ia dar. Tava até comemorando já aqui o meu segundo lugar. Ó, entrei no inverter. Beleza. Fiz o primeiro. Caraca, velho. O negócio é que você faz melhor ele quando você cai errado. Que bizarro. Não consegui agora. Eu fui pra quarta ainda. Talvez eu não tomei no NC. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Beleza. Peguei o checkpoint. Agora eu só ia ser rápido. Estão lembrando, jovens. Se você gostou, não esquece de avaliar. Beleza, meu? Olha pra cá. Faz a curvinha. Boa, garoto. Agora pra cá. Beleza, moleque. Tá indo bem. Tá indo bem. Tá razoável. Tá razoável, né? Boa, garoto. Mais uma. Bora outra aqui na frente. Agora fazer a curva por aí. Que? Boa, leque. Finalizei a curva. Passa por fora. Entra na avenida. Eu tenho alguns segundos antes de tomar o NC. Vamos lá. Meta semi-cumprida. É isso aí, moleque. E finalizamos aqui, ó. Na faixa do NC. Em quarto lugar. O mapa de jovens. É bem legal. O link tá aí na descrição. Eu recomendo que vocês joguem. Beleza? Eu queria agradecer a participação de todos vocês. Os caras que participaram na corrida. Você que está assistindo. E deixando o seu joguinho aí. E o seu favorito. Muito obrigado. O pagamento pro Claudio André. Que venceu. Foi de 6.230. E de 3.700. DRP, pessoal. Pois é. Então é assim que a gente vai terminar mais esse vídeo. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.